Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia, após dia, vive me rejeitando? É uma boa pergunta. Pai, não importa o que eu faça. Não? Não. Pai, o problema não é esse. Você me perguntou como alguém pode demonstrar o amor o tempo todo quando é sempre rejeitado. A resposta é... Não pode amá-la, porque não pode dar a ela o que não tem.